Ei estar na alvorada, ei estar na alvorada, quando for chamado lá, eu ei estar. Lá verei a minha mãe, lá ei estar, lá verei também meu pai, lá ei estar. Ei estar na alvorada, ei estar na alvorada, ei estar na alvorada. Quando for chamado lá, eu ei estar. Quando for chamado lá, eu ei estar. Lá verei o meu Jesus, lá ei estar. Lá verei o meu Jesus, lá ei estar. Lá não mais verei a dor, lá ei estar. Ei estar na alvorada, ei estar na alvorada, sim. Ei estar na alvorada, quando for chamado lá, eu ei estar. Quando for chamado lá, eu ei estar. Ei estar, ei estar, ei estar. Ei estar, ei estar. Amém. 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 Amém.